Talvez tem algum lugar, tá ligado? É só duplicar tudo? Sim, pô? Nós vamos duplicar, galera. Eu tô fazendo tudo, aí depois eu duplico e boto, tá ligado? Vai ser bom, pô. Eu tenho ouro, mas não tenho... Não tá dando tanto blazer, talvez. Não, tá dando sim, é porque ele tá usando, pô. Tá ligado? Vamos achar um terreno, então, filho. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Vou guardar as coisas no espaço aqui, galera. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Meu set. Lembra que minhas barras vão estar dentro do meu shulker box, tá? Nós vamos achar o lugar. Lembra disso. Minhas barras do set estão dentro do shulker box. Tá ligado? Vou precisar fazer abelha de cobre. Fala, filho. A gente pode falar com ele, sim. Presunto enlatado. Vou organizar isso aqui, aqui. Negócio aqui que não... Beleza. Porra, a gente pode ir de carro, né? Caralho, o carro vai ser... Puta merda. Vai ser trem demais, velho. Vou até pra fazer combustível. Vamos fazer uns combustíveis, filho? Tá com balde aí? Não sei se ele anda na água, não, pô. Mas vai andar na terra, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Balde. Vamos... 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 Ele foi pegar, né? Vamos lá. Vamos lá. Salve, Gabi da Alambo. Salve, meu lindo. Como é que você tá? Tranquilo? Deixa eu fazer abelha de óleo, velho. Mano, caralho, velho. Isso aqui é petróleo também, Alga? Eu sei que isso aqui é petróleo. Tá ligado? Tá ligado? Já pegou, já. Alguns baldes dá bom, já. Tem naquele sítio do Bospo? Vai pra um planeta que tem oxigênio, só olhar no Google. Cauã, deixa eu te explicar, meu lindo. Os planetas não dão pra ser todos acessados. Como não dão, a gente pode ter até alguma coisa de explorar lá. Lá na Lua a gente vai explorar, vai conseguir visitar, fazer algumas paradas. Porém, a ideia aqui, mano, é fazer um negócio pra proteger nossos filhos, que sejam. Seguir esse bagulho. E aí eu acho que eu queria fazer uma parada, não digo na água, mas eu acho que no céu, onde os bichos não podem atacar. Faz sentido? Então quando a gente for pra lá, a gente vai ficar protegido, pô. Entenderam o que eu quis dizer? Ou não? Pensa um dia, se quiser fazer uma farm e precisar cavar pra baixo. Mas eu não vou precisar. Tá bom já, filho, tá bom já. Acho que aqui a gente já tem bastante combustível, pô. Vamos agora... Vamos agora pra um lugar bem longe aqui. Bem longe. Aqui tá bem longe? Tá bem longe. Ó, nem tá... Caralho, que porra é essa? É, tá bem longe. Só que a gente tinha que achar um lugar perfeito, tá ligado? Aí deixa eu te perguntar, o que você acha? A gente fazer meio que mais pro céu? Ou a gente fazer meio que... Não sei. Porque a ideia não é ter farms, eu acho, nesse lugar, tá ligado? Mas assim, mas não é... Não, melhor do que aquele prédio, com certeza, tá ligado? É que eu penso que às vezes ele quer construir alguma coisa embaixo assim... E talvez não dê. Entendeu? Faz sentido? Veio aqui. O que é... Depth Slate? Tá, não tenho. Era o que o Imário tava pedindo. Meu filho tá forte. Filho, um questionamento. Se a gente fizer no céu e quiser fazer alguma farm, é de boa. Por quê? É só botar um elevador. Entendeu? Aí pronto. Aqui a farm vai ser só pra suprir, mas não vai ser pra defesa. Esse bicho aqui é bom matar aquele da... Vambora então. Vamos... Meu Deus, ele anda na água. Não gêna esse carro. Não gêna esse carro. Meu Deus. Olha isso. Que coisa maravilhosa pra você andar, hein? Eita, matei os patos. Eita, caralho. Isso aqui é um negócio... Ah. Ih, caralho. Tá bom demais pra ser verdade. Aí, aí. Boa, boa, boa. Foi mal, vaquinha. Deixa eu ver aqui. A gente pode dobrar pra... Pra direita aqui. O que dá pra passar aqui? Pô, mãe. Que lugarzinho. Perigoso, hein? É bom pra andar no campo, o carro. Mas que filha da putagem esse carro aqui. Já tá me estressando já, velho. Ele consegue ser bom e ruim, velho. Como que é uma coisa que consegue ser boa e ruim, velho? Aí, ó. Ô, cacete! Meu Deus. Não vai. Esquece isso aqui. Pega esse carro aqui, velho. Não consigo sair. Cadê o carro? Peguei. Sobe. Ah, depois eu pego o níquel. Será que não compensa aquele dirigível, não? É. Lembra que eu peguei do... É que ele não era tão rápido, não. Mas ele era bom, hein? Porque a gente conseguia voar, tá ligado? Talvez valha a pena a gente fazer um desses pra... Caralho, eu acho que era pique, hein? Como é que é o nome daquilo? Você sabe o nome daquilo? Bora fazer? Bora fazer. Vamos voltar. Eu vou... Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Vou botar um negócio aqui. A gente volta lá. Vamos lá em casa, ó. Quero fazer mais longe, meio que no ar, velho. Qual que é o nome, filho, que você falou? Vale a pena ou não vale, chat? S ou N? Tá. Mano, qual que é o nome, mano? Lá, N? Qual que é, mano? Tô vendo um monte de carro, velho. Cego? É isso aqui? Terceira linha? Nem vocês sabem, né? Ah, é isso aqui, ó. Cloud Copy. É isso? Deixa eu mijar. É isso aqui? Pra gente fazer? É isso, né? Nós vamos fazer isso pra ficar top, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Natural Ruby Hum Eu esquento o tronco E dá esse negócio Tipo, se eu esquentar o tronco No negócio aqui, dá o É que a gente tem que fazer Um cabe dois? Não, né? Será que cabe dois e um? A gente vai ter que fazer dois, pá Vou fazer umas armações de ferro Aqui, que vai precisar Quatro Estou fazendo, estou tentando fazer aqui Para ver como é que vai ser isso Vai faltar lã Vai precisar de lã Tem lã? Bota dentro do Fiz o primeiro carrinho aqui Eita, porra Fiz o primeiro carrinho Bloco de ouro, já temos Vou botar tudo dentro do terminal Aqui, filho Nós já temos a Hélicezinha também Que isso, mano? Que porra é essa, véi? Vamos lá em cima Tá tranquilo Tá de bordo, tá de bordo Não temos Tem avião pra fazer Tem avião pra fazer? Tem avião pra fazer? Eu não tenho avião Tem avião pra fazer? O que é que tá caindo aqui, velho? O que é que tá caindo aqui? O que é que tá caindo aqui? Oito cobre não dá nada. Oito cobre não dá porra nenhuma, bicho. Vou pegar cobre lá. O avião não é melhor? Irmão, não sei onde é o avião. Vou pegar o cobre já. Beleza. Beleza. Caralho. Cobre é o minério que mais tem, né, mano? Olha isso, mano. Que isso, mano. Farm de cobre. Olha, eu peguei em três segundos. Peguei quinhentos cobres, mano. Às vezes o recurso é uma parada que é só buscar, né, velho? Mano, olha esse moleque, cara. Tem um defumador aí, filho? Acho que tem que queimar madeira no defumador, tá ligado? Sexta linha. Onde que vocês falaram? Pra queimar madeira. O defumador é vanila. Aquele negócio que você pegou ontem, eu acho. Pra queimar madeira e dar um, tipo, uma gordura. Não sei qual que é o nome daquilo. Linha seis, item dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cloud Viper. É isso? É que esse aqui tem arma. Qual? Eu acho que é esse aí. É, tenta aí. Vê. Tinha que botar a madeira pra queimar, mas eu não sei se vai dar certo isso, não. Queimar a madeira aí. Pra ver se ela vai dar um negocinho branco. Mas pra que que eu quero fazer isso, mano? Já tinha a mesma coisa, mano. Não, 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 filho. Ó. Pesquisa aí. O nome é... Precisa fazer natural ruby. Na verdade, precisa fazer o rubber tube. Precisa de vários rubber tube. Rubber tube. Aí você vai no defumador e queima tronco da selva. Tronco da selva. Sabe a deangular na praia? Eu acho que tem deangular na praia. Deixa eu ver. Vamos ver se tem aqui praia. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, ó. É isso aqui, galera? Vou testar se é isso. Vou levar esse lá, filho. Pra ver. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar isso aí. Precisa fazer vários. É esse mesmo, é esse mesmo. Mano, vocês querem fazer isso aqui, mano. Eu acho que é a mesma coisa. Só que essa aqui tem arma. É o moleque dançando engraçado. É porque, mano, não faz sentido nenhum fazer uma porra dessa. Essa é real, mano. Mas... Olha isso. Tem que fazer... Porra, um monte de bagulho, mano. O que é isso, mano? Tem que fazer um monte de bagulho pra fazer o sapo, mano. A baleira da porra pra fazer o sapo. Desgraça, velho. Ué, mano. O que que tá faltando agora? Boa tarde, Gabizão. Mano, por que que tem um cara spamando, velho? Boa tarde, meu lindo. Vou fazer o normal mesmo, galera. Pedregulho. Pedregulho, como é que a gente pegou um negócio aqui, filho? Beleza. Tá pobre, Gabi. Não tem pedra. Não sei o que eu fiz com a minha pedra. Não tem farm de XP, não? Tenho. Ah, é. Tem na farm de XP, sim. Nossa, botei a luva errada. Trapalhando da porra, hein? Ué, eu tinha sim. Mal trabalho Peguei aqui O que está fazendo Cara, vai demorar essa porra aí Claro que vai Você não botou fogo, filho Não dá pra queimar com Beleza Boa tarde, boa tarde, mano Vai dar bom, vai dar bom Aí eu preciso Fazer Qual que é o Combustível dessa bomba Tem linha aí, filho? Linha e couro? Linha e couro Please Sabe muito Valeu esperar essa bomba queimar mesmo Salve, Gabi Salve, meu lindo Faltam mais três Para essa bomba queimar Levar carvão, né? Que vocês estão falando Vai saber E água As barras não estão fazendo Porque eu estou Não tenho pó Está produzindo, tá ligado? Eu posso colocar até Para produzir a normal ali, mano Para gastar um pouco de Bike, né? Vou fazer com a normal aqui, mano Então, eu vou fazer com a normal aqui, mano Eu vou fazer com a normal aqui, mano E aí